Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, bomba! Esse pode ser o passe de batalha da décima temporada. Acho que muita gente vai curtir e antes de mostrar, quem puder, dá aquela ajuda no primeiro comentário fixado por mim aí. Quem puder, dá uma olhada no primeiro comentário. Galera, saca só que a notícia é boa, tá? Teaser do Battle Pass da décima temporada. Galera, deixa eu mostrar melhor os personagens pra vocês. Mas tá vendo esse aqui do meio? Olha nosso querido Templar aí, parece que ele vai vir no passe. Vamos torcer pra que venha. E aí galera, o que vocês acham do Templar no passe? E essa skin da arma dele, realmente parece, né? Uma skin de passe de batalha. O que vocês acham desse Templar aí no passe, gente? Aqui, como vocês podem ver, tem os três personagens, ainda falta um, né? Basicamente. Mas eu vou mostrar melhor eles, tá? O Templar, como vocês viram, é esse aqui. Show de bola, lindão, né? E aqui, galera, é o verde. Olha o personagem do lado. Caraca, galera, olha o olho dele. Mano, olha o rosto. Cara, tá insano, galera. Tomara que seja passe mesmo. Se for roleta, eu vou ficar chateado, galera. Tomara que realmente seja passe de batalha. Essa skin da arma dele tá bem diferente, né? E, apesar que a gente teve, né, uma PC Keeper no passe, que tava parecendo de roleta também, né? Então, parece que eles tão caprichando bastante no passe. Olha que personagem lindo, galera. E aí, tirando ele, olha a outra personagem. Que é a personagem que também ali tá do outro lado, galera. Muito show de bola. Assim, as skins tá bem raiz, tá bem padrão, né? Não tá skin chamativa. Então, quem curte aquela raiz mais padrão vai, com certeza, gostar aí desse passe, né? Ainda tem um terceiro personagem. O legal, né? É que, como vocês podem ver, as skins tá bem legal, né? Tanto dela, quanto desse personagem verdão aqui que eu achei insano, né, galera? Parece, tipo, que saiu aí daquele... Qual que é o nome daquele filme? Caraca, galera. É aquele alien, tá ligado? E aqui, galera, o nosso querido Templaro, né? Que também, não preciso nem falar nada. E essa skin parece mesmo uma skin de passe de batalha. Deixa no comentário o que vocês acham aí, tá, galera? Desse passe de batalha aí. Vamos torcer pra que realmente seja esse passe. Eu gostei, mas quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do Templaro, desses personagens? Vocês curtiram? Bota nos comentários aí, tá, galera? Pode ser que mude? Pode. Mas, geralmente, quando sai três personagens juntinho, geralmente é passe, né? Vamos torcer pra que seja passe. Eu, particularmente, curti as armas, as skins das armas. Dá pra ver que tá bem legal, como vocês viram, né, galera? Você pode ver, ó, que as skins tá bem caprichada. Aliás, ultimamente os passes tá vindo bem bacana, né? Tá vindo bem legal, como vocês podem ver. Eles tão caprichando bastante. Tanto nos personagens, quanto nas skins de arma, né, galera? Então, tá tudo muito bem feito aí. Vamos ver aí se realmente vai ser esse o passe. Eu curti. Quero saber a opinião de vocês. Ótima noite pra todo mundo. Mas, quando vem três assim, geralmente é passe, hein? Tamo junto, Iu! É nóis!